Fala galera do canal, tudo bom? O Internacional está em busca de novas contratações para a sequência da temporada. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Koldet já fez algumas movimentações no ataque, mas procurou mais informações sobre Júnior Santos, do Botafogo. Foto, Vitor Silva, Botafogo, Júnior Santos garantiu a vitória do Botafogo pela Copa Libertadores. Foto, Vitor Silva, Botafogo, Júnior Santos garantiu a vitória do Botafogo pela Copa Libertadores. Cruzeiro bate Atlético Mineiro por 2 a 0 e aumenta Tabu do Clássico. Palmeiras empata com o Cruzeiro em 1 a 1 e é campeão brasileiro. Com a possibilidade de disputar o mata-mata da Copa Sul-Americana e disposto a brigar por títulos nacionais no segundo semestre, a diretoria acredita que uma movimentação de impacto tem que ser feita em julho. O mercado abre somente no dia 10 do próximo mês, mas o clube já tem estudado possibilidades como o Lianco, que aceita jogar no Brasil e recebeu contato do Colorado nos últimos dias. Segundo informações do site RTI Sport, a diretoria gaúcha fez contato nos últimos dias pelo jogador. Outras equipes foram mais fortes na sondagem, como o Cruzeiro. No entanto, o testor avisou que só liberaria pela multa. Receba primeiro as notícias do Internacional. Assine o canal do Colorado no WhatsApp. Valor da multa. Júnior Santos tem sido um dos principais jogadores não só do Botafogo, mas também do futebol brasileiro. Em uma fase artilheira, ele está valorizado no mercado e o Glorioso sabe disso. Dessa forma, o testor está seguro, já que de acordo com a RTI, ele não vai liberar o atleta por menos de 45 milhões de euros. 258 milhões de reais que é o valor da multa contratual. Nesses moldes, fica difícil uma oferta. Júnior Santos seria uma boa? Júnior Santos seria uma boa? 448 pessoas já votaram. O Colorado não passou de um contato inicial, pelo menos até aqui, e observa outras possibilidades para reforçar o time comandado pelo técnico Eduardo Coldete. Enquanto isso, Alario tem sido titular no comando de ataque. Júnior Santos faz uma grande temporada no Glorioso e sonha até com a seleção brasileira. Em 2024, já são 17 gols marcados e outras quatro assistências fornecidas nos 31 jogos em que disputou pela equipe, sem Borré e Inervalência. Inervalência e Borré foram convocados para a data FIFA e Copa América para Equador e Colômbia, respectivamente. Caso as suas seleções cheguem até a final da competição continental, o clube pode ficar sem eles por nove jogos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações e ative o sininho para